Mais de um quilo de droga foi apreendido pela PM. Um adolescente de 17 anos estava com o material. Ele não percebeu a aproximação da polícia. Já sabendo que haveria um campo de futebol ao qual os indivíduos que vendem a droga estariam guardando o material no campo, nós deslocamos até esse campo de futebol e quando fizemos a incursão no campo, nós percebemos que um menor, sem visualizar a presença da polícia, ele entrou nesse campo de futebol, foi até uma mata e ali ele foi até próximo à moita de capim. Então, quando ele aproximou dessa moita, nós fizemos a incursão na mata, sem ser percebido. Fizemos a abordagem do menor, que assustou com a nossa presença, tentou desfazer da barra de maconha a qual ele estava portando, ele jogou ela fora. Nós localizamos essa barra prensada. Na moita de capim a qual ele deslocou, nós localizamos uma sacola contendo 75 buchas de maconha. Nós acionamos a equipe da Roca, que foi com a cadela ao local. A cadela localizou uma barra prensada de rachixe e mais 20 porções prontas para a venda da mesma substância. O adolescente já tem passagem pela polícia. Esse menor já foi apreendido em data anterior pela equipe da polícia civil pelo ato infracional de tráfego, análogo ao tráfego de drogas.